flagrante de pesca irregular aqui na região. Foram três meses investigando um barco suspeito de capturar camarão no período de defeso. Veja essa e outras informações no Giro de Notícias. A Polícia Militar Ambiental recebeu a denúncia de que este barco de pesca estaria desrespeitando o período de defesa do arrasto de camarão e iria atracar na região portuária ainda nessa semana. A denúncia afirmava ainda que a bordo estaria o pescado capturado de forma irregular, descumprindo a licença. E foi durante a madrugada de ontem que houve o flagrante. Os policiais foram até navegantes e viram o barco entrando no canal da barra. No momento da abordagem, já atracado num cais, o proprietário da embarcação fugiu. Mas no barco dele foram encontradas mais de duas toneladas de peixes variados, camarão rosa e camarão branco, escondidos no porão. A multa aplicada chega a 130 mil reais. O pescado foi destinado para as entidades beneficentes da região, conforme previsto na legislação. Itajaí deve ganhar um novo hospital. A construção foi decidida em assembleia pelos cooperados da Unimed Litoral, com investimento em torno de 180 milhões de reais. A obra deve ser feita em duas fases, com previsão de entrega completa daqui a quase oito anos. O novo hospital vai ter 200 leitos, centro de diagnóstico por imagem, pronto atendimento adulto infantil e um ambulatório de oncologia. Este deve ser o terceiro e maior hospital da rede aqui no litoral. E o Ministério da Economia não prevê a liberação do saque emergencial do Fundo de Garantia neste ano. A medida foi criada pelo governo federal em 2020 para minimizar os efeitos da pandemia, mas sem previsão para ocorrer em 2021. De acordo com o governo federal, outras medidas de apoio econômico estão sendo feitas, como a antecipação do 13º salário aos aposentados e pensionistas do INSS. O valor sacado no ano passado com o saque emergencial do FGTS chegou a 24 bilhões de reais no Brasil.